Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo a ser caído. Chuck Norris, que se converteu a Jesus, virou um pastor agora, mas parece que ele já era há seis anos, né? Chuck Norris, uma das grandes estrelas americanas, sua esposa Gina, estão liderando uma igreja evangélica na Flórida Norris, se converteu ao cristianismo há seis anos, já deixou claro o desejo de ser um pastor e ganhar almas para o reino de Deus. Pois, gente, ganhar almas para o reino de Deus. Parece que alguma coisa mágica, uma porção mágica, né? As pessoas saem, vão, saem das suas igrejas, evangelizam, aí a pessoa levanta a mão, confessa a Jesus, pronto, aceitou Jesus, aí ele ganhou mais uma alma. A alma ninguém ganha, ninguém ganha a alma. Você ganha uma amizade com a pessoa, você começa a auxiliar a pessoa em alguma coisa, algum aspecto associativo. Ah, não, professor, a pessoa sai e vai evangelizar, a pessoa é um dependente químico disso, daquilo, a pessoa aceita Jesus, a pessoa é liberta. Não, gente, ninguém é liberto disso. Ninguém não existe. A pessoa fumou, deixou de fumar porque foi liberta. Não, a pessoa deixou de fumar porque ela quis deixar, a pessoa deixou de beber porque ela quis deixar de beber. A pessoa não quis usar droga porque ela não quer mais. Então, não existe libertação. A pessoa não rouba mais porque foi liberta. Ela não rouba porque ela não quer roubar. Ela não trafica porque ela não quer traficar. Eu sou um ex-dependente químico e tudo mais, então não teve nenhum passe de mágica assim, aceitou, levantou as mãos, desceu as águas e foi liberta. Não, porque a pessoa não quer mais praticar aquilo. Mas essa libertação não existe, tá? Isso é uma coisa fantasiosa. Isso é para manipular a mente dos encartos, né? E agora o Norris aí, o ator de Hollywood, agora parece que mudou um pouquinho. Vamos ver se ele não vai ser um líder como muitos que existem aí no mundo, né? Que são picaretas, salafrados e vagabundos. Vamos ver com o dinheiro que ele tem, que ele possui, se ele vai fazer alguma coisa de bom para o aspecto sociativo das pessoas. Espero que ele tenha sucesso nesse novo engajamento da vida dele. Tudo bem que eu sei muito bem o que é a religião cristã, e há também algumas outras. Mas espera aí, o Tico Norris. Vamos ver até que ponto você vai. Vamos ver quantas almas você vai ganhar para Jesus, né? Ou seja, a pessoa ganha uma alma, ganha uma vida, aí é só que a pessoa continua a mesma coisa. O que que resolveu? Você ir lá evangelizar, falar do amor de Deus, o amor de Jesus, se a pessoa continua a mesma coisa, né? E não resolve em nada. Ah, a pessoa deixou de beber, deixou de fumar. Ah, que maravilha. Para a saúde, isso é muito bom. Mas o resto fica como? E a família qual pessoa tinha? Fica como? Então não adianta apenas as pessoas aceitarem um cargo eclesiástico e não fazer nada em prol da sociedade. Tem muita gente que tem um título, mas não faz nada em prol da sociedade. Faz sim. Arrancar dinheiro. Isso. Tem um monte por aí que gosta de fazer isso. E o ensinamento? Já sabe como que é o ensinamento, né? Tá certo, gente? Então só um vídeo aqui de alerta, esse negócio de ganhar alma, de libertação disso e daquilo. Tá certo? Então, quem sabe um dia, num programa Teologano, num centro da madeira, eu falo sobre esse assunto. Tá aí? Tchuk Norris! Espere, meu filho. E se eu fosse você, continuaria lá como um grande artista de Hollywood, porque a religião... Bom, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.